O seu seminovo com qualidade, com procedência, está aqui no Prêmio Auto Chapiranga. São mais de 300 veículos no único lugar. Tem financeiras, despachantes, corretoras de seguros. Tem vistoria aqui também para você, credenciada. Restaurante, tem um amplo estacionamento gratuito. Você quer aí, por exemplo, parcelar o seu carro? Mensais que cabem no seu bolso? Com entrada? Entrada facilitada? Bora lá conferir. Fratelli Veículos tem Hilux 2.8 4x4 diesel automática blindada 23 mil km rodados 2017 por R$ 259.900. Te esperando aqui na Fratelli Veículos. FS Automobile tem CR-V 2012. Olha só que belo carro para você, carro bem espaçoso LX 4x2, completo automático 2012, R$ 69.900. Aqui na FS Automobile. Tem Select Multimarcas, olha só esse Cruze LT 1.8, carro é automático, tem 89 mil km rodados. É um achado 2016, R$ 75.900 por R$ 73.990. Está aí, Select. Moca Motors tem esse Corolla XRS 2013, ele é um 2.0. Que carro, hein? Fantástico. Automático com 82 mil km rodados 2013, R$ 75.890. Está aqui, ó. Moca Motors. Tem Fratelli Tutti com este Fusion Cell 2.5 automático, carro é completo com bancos em couro. R$ 2.010, olha que achado. R$ 42.700. Vem negociar aqui na Fratelli Tutti. Aston Prime Motors tem esse Celta LS 2011, carro 1.0 e flex preço especial, hein? R$ 23.900. R$ 23.900. Está aqui, ó. Para você negociar na Aston Prime Motors. Lusa Motors tem esse Honda Civic EX 2.0 automático completo com 32 mil km rodados, ou é 2020, hein? R$ 125 mil, vem negociar aqui, ó. Lusa Motors te esperando. A DR Premium Veículos, você vai encontrar essa Captur Zen 1.3 Turbo, completa automática com 762 km, 2022 por R$ 119.990. Está aqui, ó. A DR Premium. Ó, detalhe, pode também trazer o seu carro. Vai entrar na negociação aqui, você já sai com um carro novo. São duas entradas para você. Avenida do Estado, R$ 6.622, ou pela Avenida Dom Pedro I, R$ 145, no Cambuci. www.premipiranga.com.br Vem!